Sejam bem-vindos ao canal Bialoba Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora ou editoria do canal Bialoba Os Meio Lobos Eu não sei, eu queria poder ser livre, mas eu também queria ter amigos Eu queria ficar com a minha irmã e com meus amigos Ei, Lobunha, eu não quero machucar você Mas é que meu pai ficaria orgulhoso se eu levasse um lobo a ele Me desculpe, mas eu não queria realmente fazer isso Deixe ela em paz, garoto E quem é você para me impedir? Eu me chamo Hideki Uma criança como você não deveria estar brincando uma hora dessas, não é? Eu não sou uma criança, eu sou um caçador Qual o seu nome, garoto? Luca Vá para casa, garoto Não Eu vou, mas eu volto Quero meu papai Tome mais cuidado, Lobinha Ai, que raiva Ontem um caçador quase me pega E hoje o maluco do Adrian enche meu saco Ai, que semana, hein? Hum? 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 Ah, me desculpa! Eu te assustei? Não, não, relaxa. Pode se sentar aí. O que é isso na sua voz? É um aparelho que muda a voz. Legal, né? Por que você usa isso? Para não ser identificado pelos caçadores. Você é alguma espécie de mãe natureza ou algo do tipo? Claro, claro. Sou o pai natureza. Eu ouvi um som bonito vindo daqui. Eu costumo tocar em outro lugar. Porém hoje eu quis inovar. Desculpa se eu te atrapalhei. Tá brincando? Eu amei! Ah, muito obrigado. Mas eu tenho que ir agora. Nos vemos em breve. Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem esse canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Loba e quiser ter acesso a recursos exclusivos como participar de dublagens do canal Bia Loba, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro que está do lado do botão Inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Eu conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês. Bye! Ei, garota. Hã? Ah, sim? Você viu uma lobinha preta e branca passar por aqui? Ai, por quê? Eu preciso achá-la. Você está caçando? Não, estou salvando ela que nem o papai. Você não acha errado caçar os lobos? Meu pai disse que não é caçar os lobos. E se meu pai falou, está falado. Não, não vi nenhuma loba. Ok. Muito obrigada, senhorita. Ele é só uma criança, cara. Que tipo de pai ele deve ter? Ai, eu te achei. Eu fiquei te procurando por toda a parte da floresta. Você desaparece, menino. Desculpa, mas por que você estava me procurando? Você precisa de ajuda? Tem alguém em perigo? Na verdade, é um assunto meio pessoal. Acontece que eu... Bem, eu... Acontece que... Ai, eu não tenho amigos para pedir ajuda, sabe? E você meio que me ajudou uma vez, né? Mesmo ajuda sendo diferente. Bom, acontece que... Pode contar comigo para tudo, minha Lady. Ai, não dá uma de fofo para cima de mim, não. Porque eu me apaixono, hein? Sai fora. Eu não quero doido apaixonado por mim, não. Tu parece um biscoito amassado. Ah, até o rabo que eu pareço. Eu estou zoando. Qual seria a ajuda? Pia, sua burra, você não pode contar para ele que é uma loba. Mas eu tenho que pedir ajuda. Vamos supor que você mora aqui nessa floresta. Mas todos aqui te tratam super mal. Você não tem amigos. Você se sente sempre sozinho. Porém, aqui você pode ser livre para ser você mesmo. Acontece que todos os seus amigos e familiares estão na cidade. E lá, você não pode ser totalmente livre, sabe? O que você escolheria? Morar na cidade ou na floresta? Eu não sei. É uma pergunta bem complicada. Ai, sim. Eu sei que não estou conseguindo escolher. Se fosse pensando por mim, eu escolheria a floresta, com certeza. Por quê? Não tem ninguém me esperando em casa? Ai, me desculpa, me desculpa. Eu não sabia de verdade. Me desculpa, eu não sabia disso. Me desculpa, me desculpa. Eu não devia ter tocado nesse assunto. Meu Deus do céu, me desculpa. Não, duida. Eles não morreram, não. Eu tenho sido muito cruel em dizer uma coisa dessas. É um assunto tão difícil de dizer, não é? Ai, meu Deus do céu. Espero que você realmente me desculpa. O quê? Mas é muito lesada mesmo, hein? Lá em casa é uma situação complicada. Por isso eu fico mais na floresta. Ah, por quê? Por que não voltamos para o seu assunto, hein? Não era você que estava precisando de ajuda? Ah, verdade, né? Pai, eu já me decidi. Eu quero ser meia dos dois. Como assim? Eu vou viver com a mamãe e ir para a escola como a humana normal. Porém, eu também vou ir à floresta e viver com uma loba. Tudo bem. Hoje à noite, sua mãe vem te buscar. Se despeça de seus amigos. Achou aquela loba, filho? Não, papai. Ai, que droga! Você é um inútil mesmo! Me desculpa, mas eu acho que nós não estamos salvando eles desse jeito. Claro que estamos salvando eles! Assim como o caçador Arthur! Escuta, nós caçadores somos pessoas boas que salvam pessoas inocentes dessas bestas!